E aí, eu sou o Eduardo, vocalista do Car Nostalker, e eu tô fazendo esse vídeo junto com o Pedro, o guitarrista, pra esclarecer algumas questões, por exemplo, o porquê que nós tiramos os downloads do ar e porquê a gente mudou o nome da banda. Até lá, tá bom? Então, a gente mudou o nome da banda por um motivo simples, é que já tinha uma banda que se chamava Necroviolence no Texas desde 2007. Era uma banda de metalcore, scream, parada assim. E não era tão boa a banda não. Então, os caras estavam no Ativa desde 2007 e a gente mudou o nome da banda pra não dar problema na justiça, de direitos autorais e tal. Vou falar no vídeo também sobre o nosso EP, já que a gente tirou ele do ar. Eu vou falar, porque a gente vai gravar o EP de novo, com uma qualidade provavelmente melhor, e a gente vai lançar pra download mais pra frente. Devemos gravar o EP, se não me engano, dia 25 desse mês. Não sei quando vai ficar pronto, mas a gente vai começar as gravações dia 25. Deverão ter algumas músicas novas, que a gente tá trabalhando, algumas músicas. E também não sei se elas vão estar no EP, mas, sei lá, a gente vai fazer um esforço pra conseguir gravar algumas músicas novas também. Eu queria mandar um salve aí pro Eric, do Universo Horror Punk, porque ele sempre deu uma força pra gente aí, ele curte o nosso som pra caralho, eu acho isso foda. Valeu, Eric, de coração mesmo, cara, aqui ó. Go do Way of Life, tá ligado? Eu queria agradecer também a galera que curte o som aí, desde que a gente começou, e, pô, valeu mesmo aí. E eu queria pedir pra vocês aí, curtir o Necroviolence, o nosso Necroviolence, que era Necroviolence, agora é a Car Nostalve, pra divulgarem esse vídeo e, sei lá, passarem pra galera aí, pra ninguém perder o contato com a banda. Valeu.